Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta aí hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estou eu no Xbox One, onde vocês estão vendo aí, ó, personagem, criando personagem. E cara, estou num servidor onde foi indicação do Ninho, né? Não sei se a gente vai voltar a jogar junto, não sei como é que vai ser. Mas depois eu vou estar conversando com o Ninho a respeito disso. Eu entrei nesse servidor galera, porque é o seguinte. Esse servidor aqui é 6x, se eu não estou enganado, 6x, xpc e 10x Tami. Então quer dizer, vai ser um servidor bem bacana pra estar jogando, tá? E é onde pra mim vai ser bem fácil. Eu vou nascer na Tropical Island Norte. Vamos ver se vai dar alguma coisa. E galera, vai ser a série, né? A série que a gente começou um tempo atrás, a série chamada Strand galera. Isso mesmo, a série Strand. Aonde vamos tentar fazer alguma coisa. Onde vamos tentar... Ai caramba, já estou tomando dano, já estou tomando dano. Quem que está me batendo, cara? Ah tá, olha lá. Olha só que coisa linda, velho. Já cheguei tomando dano pra tudo quanto é lado já, velho. E a nossa nova série, né? No caso eu já tinha essa série. Mas vamos dar continuidade aqui no servidor. Onde pelo menos vai ser um pouco mais rápido de estar conseguindo as coisas. Que é a série Strand galera. Isso mesmo, aonde eu vou estar jogando. Como que funciona essa série galera? Essa série vai funcionar da seguinte forma. A gente vai farmar, vamos ter os problemas, os PVPs e as coisas todas. Muitas pessoas me questionaram nos comentários de alguns vídeos. Caramba, já estou pesado, velho. Caraca, velho. Já peguei pedra pra caramba. Deixa eu dropar tudo aqui. Deixa eu aumentar a vida. Aumentar a vida aqui. E vamos lá. Depois eu aumento mais um pouco. O pessoal estava me questionando nos comentários o seguinte. Metralha, você saiu do servidor lá porque você foi raidado? Metralha, você saiu do servidor por causa... Não, cara. É o seguinte, cara. O que eu quero passar pra vocês é uma coisa bem simples. Eu não fui raidado. A nossa tribo não foi raidada. A nossa tribo não teve problema, cara. O problema do raid foi depois. Depois que eu saí, eu saí do servidor. Aí o pessoal chegou e falou pra mim que começou a guerra. E é foda, cara. O que me deixou mais triste foi que BR começou a se matar, tá ligado? BR começou a se matar. Então, o bagulho foi zica. Deixa eu dropar algumas coisas aqui, cara. Porque o servidor tá uma delícia, cara. Ai, meu Deus do céu. O servidor que eu queria, cara. Vamos ver se vai dar tudo certo. E esse servidor aqui, galera, ele tá da seguinte forma. Esse servidor, ele não tem como você raidar pessoas no offline. Por exemplo, se eu tiver offline, a estrutura não toma dano, cara. Isso mesmo. Então, eu tô andando aqui. Primeiramente, eu tô andando. Já tem base montada aqui, base forte. Ai, caraca, velho. Aqui tá show, velho. Gostei. Cara, que isso? Ah, tá. Vamos lá. Então, galera, o que eu quero desse servidor aqui é curtir, né? Com vocês, fazer uma base rápida, né? Rápida, que seja rápida. Só que é o seguinte, pra gente tá fazendo isso daí, eu preciso da ajuda de vocês aí. Eu vou ver com o Ninho se ele vai me ajudar, como é que vai ser. Se vai ter apoio dele aí. Porque ele falou que era só falar alguma coisa aí pra ele. E, mano, deixa eu upar o peso do personagem aqui. Que peso é o que eu vou precisar, pelo que eu tô vendo. Pronto, já tô com um peso elevado aqui. Já vai dar pra fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um pouco. Caraca, velho. O cara deve ter upado mais esse servidor. Porque o Ninho falou pra mim, pedra. Preciso de pedra. Só uma pedra. Vou pegar uma pedra no chão. Se eu achar, é claro. Vamos ver quanto tá. Esse servidor aqui, ele falou que era 6x... É... Como é que é? 6x o... O XP. E 10 o Tami. Vamos ver quanto que tá o XP. Aqui, ó. Ah, sai daí, mano. O bagulho ali ficou na frente. Peraí, quantas pedras eu peguei de uma vez só? Peguei 41 pedras. Então tá... Quanto? 40x? 4x? Como que é aí, galera? Vocês deixem nos comentários aí. Vamos lá ver. Eu peguei 40 pedras, é isso? Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu fazer uma picaretinha. Fogueira já tá liberada. Eu nem liberei, mas tudo bem. Dá pra fazer uma picareta. Cara, gostei do servidor. Cara, tá do jeito que eu gosto. O servidor é onde você não tem que ficar dependendo de... Ah, mano, é, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. O bagulho já vai, já dá XP e a porra toda. Então, galera, vamos dar continuidade na nossa série. A série Strange, galera, onde a gente tá curtindo pra caramba aí. Agora sim eu vou começar a curtir, velho. Agora sim eu vou começar a curtir aí, porque... Vamos ver o que que acontece. Espero que vocês não esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Pra ajudar a gente na divulgação. E, mano, deixa eu... Deixa eu dropar algumas coisas aqui. Deixa eu dropar aqui, que você tá ligado, né, mano? Eu vou dropar tudo, só vou ficar... Ai, caramba. Caramba. Sai. Sai. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Opa. Aê, filho. Vem cá não, filho. Aê. Tô louco, velho. Os comps tá que tá arretado aqui, mano. Vem, comp. Vem. Cola aí. Cola aí, comp. Cola aí. Se eu morrer não dá nada, galera. Se eu morrer não dá nada. É começo de série. Começo de série é sempre turbulento. E eu só tava pegando o jeito do servidor, cara. Vamo lá, vamo lá. Vamo matar, vamo matar. Vamo matar. Ah, vamo morrer. Morrer. Ó, level 145, um comp, velho. Cê é louco, meu irmão. Mas vamo lá, galera. Eu quero nascer na Ilha Tropical de novo. Porque é um lugarzinho bom pra fazer base, não sei. Só que eu... Olha onde é que eu nasci, velho. Eu coloquei na Tropical Island. Olha onde eu nasci. Eu nasci lá do outro lado do mapa, que não tem nada a ver. Respaulzinho tá bonitinho, hein, cara. Respaulzinho tá chique. Vamo lá. Agora nasci onde é que eu quero, velho. Ah, nasci onde é que eu quero. Já tem base onde é que eu quero, mano. Ah, mas metal, você vai fazer a base no mesmo local que você fez a outra e tal? Sim, cara. É um lugarzinho bom. É um lugarzinho gostoso. Tá gostosinho, tá favorável. Tem metal, tem um monte de coisa pra tá fazendo aqui. E vamo ver aqui. O cara já tá fazendo uma base aqui. Só que se eu fizer uma base aqui rápido e primeiro, né, tá ligado, né? Vamo ver, galera, se a gente consegue. Deixa eu aumentar aqui o dano. Deixa eu ver aqui, eu vou aumentar o oxigênio. Já era. Já fiz aqui o porrete. Vamo liberar algumas coisas aqui, que aí é início, né, galera. E eu estou jogando no Xbox One, sim, galera. Estamos num servidor não dedicado aí. Mano, servidor é show, cara. Curti. Aí as pessoas vão falar assim pra mim, ah, metal, mas servidor assim não tem graça, cara. O problema é o tempo de farm. O tempo que eu tenho pra farmar, eu não tenho tanto tempo, cara. Desculpa. Eu sou um cara aí que trabalho fora, né, corro atrás dos objetivos aí. Então fica meio complicado eu tá... Ixi, lagou, cara. Não tá pegando mais nada. Será que eu fui expulso? Não, não fui. É que o pessoal tá uma mania de quando eu entro no servidor ou dar wipe, que nem no caso é no PC, né. No PC ou dar wipe ou dar algum problema. É, deixa eu ver aqui, cara. Eu vou fazer minha base ali mesmo. Quero nem saber. O cara tá ali, eu vou fazer ali mesmo. Será que vira, galera? O que vocês acham? Peguei ali uma madeirinha. Vamo lá, vamo ver se dá pra fazer um machado. Machado, preciso de um silix. Vamo pegar um silix aqui. Aí a gente já faz o machado. Ó lá, já peguei bastante pedra. Caraca, velho. O bagulho aqui vai ser chique, mano. Tá vindo fazer 77 bagulho aqui. Tá vindo fazer um monte de... Deixa eu pegar aqui alguma proteção. Deixa eu aumentar a velocidade de craft. Aí, fortitude. Chavo, galera. Já estamos tendo progresso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer uma casinha, ver se eu consigo já liberar de pedra já logo de cara aqui pra gente já fazer alguma coisa. Deixa eu fazer de teto só pra mim subir de level. Ah, tá beleza, cara. Calma aí. Deixa eu colocar as coisas essenciais aqui que eu preciso. Ô, louco, velho. Vai, mano. Não buga não, tio. O que me dá raiva, galera, é que quando você... Caraca, velho. E eu tava meio que... Pô, e aí? Ó, um parasauro level 100, velho. Servidor aqui. E o cara sobreconfigurar o servidor. Eu gostaria de saber quando que o pessoal do ARC vai nos proporcionar, né? Quando eles vão deixar a gente ter um servidor aí pra alugar. Porque se tiver um servidor pra alugar, eu vou alugar um servidor, né? Deixa eu ir aqui, cara. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter que dropar tudo, velho. Eu só vou guardar. Eu não vou guardar nada, cara. Eu vou dropar tudo. Deixar aqui essa fundeixa aqui. Jogar todos os itens fora. Vamos lá. Agora eu só vou pegar a palha. Cadê? Ah, tá aqui. Deixa eu só pegar a palha, que a palha vai ser essencial. Aí vocês falam assim, ah, mas metralha, se fosse no oficial, você não estaria dropando tudo essas coisas. Lógico que não. No oficial a gente não dropa essas coisas. E esse metal também eu vou deixar, que metal é bom. Deixa eu deixar aqui também. Deixa eu deixar umas florzinhas aqui. Mais flor. E fibra. Cadê fibra? Fibra. Show. Deixa eu ver se dá pra mim fazer mais alguma coisa. Deixa eu pegar aqui. Eu quero ver se dá pra mim fazer... Falta madeira, galera. Então vamos pegar madeira. Faltou pesado, logicamente. Vamos lá. Vamos pegar, fazer... Caramba, velho. Não dá pra fazer quase nada aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer a casinha de tete. Que daí eu fazendo a casinha de tete já vai liberando espaço ali pra mim. Eu nem sei quanto que é o level, se o cara aumentou o level aqui. Deixa eu aumentar aqui o dano, o peso, o peso, galera. Porque eu sou um cara que gosto de... País. Deixa eu ver se eu estou com 42. Deixa eu ver aqui. Já liberei de madeira. Já dá pra fazer a casa de madeira, cara. Acho que eu já vou partir pra madeira já. Show, galera. Já estamos aqui com o cara de... Eu vou fazer tudo madeira, cara. Vamos lá. O que que eu preciso? Eu preciso de madeira, fibra e palha, cara. Madeira, fibra e palha. Então vamos lá. Ó. Peguei 300 e poucas madeiras, cara. Cê é louco, tio. Deixa eu dropar tudo. Eu vou deixar o pacotinho aqui no chão. E daí eu já vou pegando o resto. Deixa eu pegar agora a fibra aqui. Rapidão eu consigo fazer aqui a minha casa, cara. Isso aqui, ó, galera. É uma dica que eu dou ao pessoal do PC que falou pra mim. Cê pega todos os itens que você quer. Depois você dropa e só utiliza o que você quer. Deixa uma bolsinha uma perto da outra. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu ir aqui. Aí eu vou aqui. E dropo tudo, ó. Aí eu venho e tá as duas bolsinhas aqui, ó. Entendeu? Aí você vem aqui e pega o item que você quer. Que nem no caso eu vou querer fibra. Deixa eu ver aqui. Fibra. Vamos pegar mais fibra. Vamos pegar mais fibra. Eu nem sei quanto tá esse servidor, cara. Deve ser um servidor que... O cara deve ter upado demais esse servidor. E agora eu venho aqui e pego as outras coisas aqui, ó. Eu pego madeira. Aí eu dou um peg tudo aqui, ó. Aí eu venho aqui. E fabrico o que eu preciso. Olha lá. Dá pra me fazer oito foundation, cara. Eu vou fazer... Vou fazer... Vou fazer as oito foundation. Vamos fazer as oito foundation. Fazer aqui. Eu vou fazer a porta. Show, galera. Eu acho que logo, logo já dá pra gente... Deixa eu ficar aqui armado aqui. Eu acho que é um barquinho de pedra ali que o cara fez. Fez alguma coisa de pedra ali. Deixa eu ver aqui. Vou subir de level de novo. Não, não era pra me ter upado aquilo lá, mas tudo bem. Vamos lá. Vai upar mais daqui a pouco. Oi. Ó, bem no furunco, velho. Bem no furunco. Vai. Vai. Não corre não, tio. Corre não. Fica aí. Vai. Bugue em algum lugar aí. Bugue aí. Bugou, 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 bugou. Vai morrer, vai morrer. Aê. Peguei. 250 couro, velho. Já dá pra fazer 200 camas. Deixa eu ver aqui essa construção. O cara fez a construção. Deu um lagzinho maroto. O cara fez a construção, mas não terminou. Então basicamente, galera, dá pra gente tá fazendo a basezinha ali, de boa, cara. Eu vou fazer na mesma localização. Depois a gente vai expandindo pra outros lugares. Pode ser, galera? Pode ser assim, então? Vamos lá, então. Vamos lá fazer. Deixa eu usar aqui o que eu preciso. Deixa eu dropar isso aqui, que isso aqui eu já não preciso mais. Deixa eu pegar aqui. Opa, carne. Nossa, velho. Carne é de monte aqui. Carne é mato, igual diz a turma. Deixa eu upar aqui o dano. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos ajeitar as coisas aqui. Eu vou colocar aqui mesmo na mesma localização. Vamos lá. São oito, né? Então eu posso pôr aqui. 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 Sobrou mais duas. Aqui. E aqui. Show, galera. Deixa eu pôr a porta já. Pôr a porta aqui. Isso. Vamos pro cantinho aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Colocar aqui, ó. Opa. Não é aqui, metralha. Show, galera. Então agora o que eu faço? Dô aquela dropadinha marota nas coisas aqui. É isso? Deixa eu ver se dá pra fazer a cama. Vou ajudar pra fazer a cama, cara. Vamos fazer uma cama aqui. Aí eu vou terminar aqui o teto, deixar tudo pronto e vamos ver se não vai sofrer dano mesmo. Que nem o Ninho falou, que o Ninho tinha comentado comigo que não dava dano, não sofria dano, não tinha problema nenhum. Então vamos lá, galera. Vamos ver se as coisas é desse jeito mesmo. Se não é, como é que é. Deixa eu ver aqui. Cadê a cama? Aqui. Colocar a cama bem aqui no cantinho, ó. Pronto. Dropar agora os itens aqui e pegar madeira, cara. Pronto. Tá aqui. Se eu precisar dos itens, os itens estão ali, cara. Isso daí é o início. Logicamente que o servidor, nem sei. Quantos players tem? Cadê o player? Tem seis players conectados, cara. Um puta de um servidor desse e seis players conectados. Eu acho que o pessoal não gosta muito de servidor culpado assim, não. Mas eu gosto, cara. Eu, desculpa, mas eu gosto. Não tem jeito. Deixa eu ver aqui, cara. Fiquei pesado. Já fiquei pesado. Tá complicado. Mas vamos lá. Deixa eu dropar aqui. Tô com 500 de peso. Deixa eu dropar aqui. Pronto. Já dá pra mim depois buscar aqui essa madeira. Eu vou terminar aqui a base. Deixa eu ver. Palha. Palha. Eu vou pegar toda a palha. Depois eu vou terminar aqui, galera. Vou fazer a parte das paredes, né? Pra ficar mais fácil. Cara, servidor bom, cara. Servidor bom, pessoal. É tipo assim. É que nem o pessoal vai falar depois. Metrada. Pô, servidor assim é chato, cara. Não. Servidor assim é legal, cara. Você joga. Você se diverte. Você faz o que tem que ser feito. Você upa rápido. Você não tem shabu. Pra quem tem pouco tempo. Eu digo assim. Pra você que trabalha. Você que estuda. Não tem tanto tempo pra jogar. Joga tipo duas, três horinhas por dia. E tal. É complicado. Eu entendo, cara. É complicado. Você trabalha. Você estuda. Você corre atrás. Você faz faculdade. Então um servidorzinho razoável pra você estar jogando. E não ter dor de cabeça. Tá ligado? Tipo assim. Um servidorzinho pra você se divertir. Vai ter PVP aqui? Vai. Porque o admin já deixou bem claro aqui. Que esse servidor aqui tem sim. Tem PVP. E o negócio aqui é frenético. Pelo que eu fiquei sabendo, cara. Deixa eu ver aqui. Já fiz as paredes. Deixa eu ver aqui. Já fiz. Ó. Paredes aqui. Já tem umas pardelas, cara. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Já subi de level de novo. Vou aumentar a vida. Mais um pouco a vida. Beleza. Vou deixar a vida bem alta aqui. Aí vocês falam assim. Ah, minha metralha. Depois dá pra tá fazendo de... Como é que fala? Dá pra tá fazendo depois de... De pedra, casa e tal. Você vai fazer. Vai fazer de metal. Já, cara. Eu vou jogando. Eu vou trazer essa série. A série Strange aí está apenas no início. Né? E a série Friends, metralha. Como é que vai ser a série Friends, cara? O pessoal cobrou bastante. Peço até desculpa pra vocês aí que estão querendo ver a série Friends. Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Preciso de madeira. Vou lá pegar a madeira. Vamos pegar a madeira. Pronto. Peguei aqui. Aí o pessoal vai falar. Ah, metralha. É uma pancadinha só. Pega 200 madeiras. Mano. É isso aí, filho. Vocês querem ver... Vocês querem ver... É jogo oficial. Vai na série Instinto Primitivo. Isso aqui vai ser um lugarzinho pra gente se divertir. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Coloquei aqui. Coloquei aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer as paredes aqui, galera. Pra gente tá terminando aqui e deixar em ordem. Deixa eu ver. Cara, e vai ter... Ah, galera. Esqueci de mencionar pra vocês. Vai ter o sistema de pesca, cara. Isso mesmo. O pessoal tava perguntando pra mim. Como é que vai ser, metralha? Vai ser um mod? Como que vai ser isso aí? Vai ser um sistema como se fosse... Eu acho que vai ser como se fosse um mod. Onde você vai poder tá pescando, pegando peixe e tal. Isso daí já no PC já foi confirmado, tá? No PC já foi confirmado. Agora eu não sei se no Xbox vai vir já. Mas normalmente sempre vem. Caramba, velho. Vocês viram onde é que eu coloquei? Eu coloquei aqui, ó. Que bagulho. Vamos demolir. Olha lá. Tá dando uns lagzinhos marotos, cara. Servidor upado. É isso aí, cara. Vamos lá. Deu pra fazer mais uma? Deu. Deixa eu ver o que vai precisar fazer o resto aqui. Pronto. Já estão fechando a casa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu upar. Upar o dano, cara. Na hora que eu bater nas coisas. Quanto mais você upar o dano, galera, mais você vai conseguir. Eu vou tá fechando a base, né? Vou tá fechando a base. Vou tá fechando a base primeiro, pra depois tá dando continuidade. Opa. Olha lá. Entrou mais um zumbi. Não sei nem quem quer, mas tudo bem. Deixa eu fazer a plataforma. Dá pra fazer uma, duas, três. Vou fazer mais três. Deixa eu ver aqui, cara. Caramba, mano. Anda aí, tio. Ah, é que ele tá craftando, né? Demora um golinho. Demora. Olha lá. A galera já entrou no server, cara. Não fala meu nome, não, cara. Não fala meu nome, não. Senão dá B.O. aqui. Senão o pessoal aqui do server pode expulsar eu, tá ligado? Mas vamos lá, galera. Ó, já terminei aqui. Já tá tudo no esquema. Deixa eu ver se dá pra fazer o armário. Eu nem liberei, né, galera? Deixa eu ver aqui se dá pra liberar. Vou ver se eu consigo liberar os armários grandes. Deixa eu ver aqui. Roupa de couro. Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, parede de pedra. Já dá pra estar passando pra pedra aqui, ó. Qualquer coisa eu já vou é passar os bermutis aqui. Os bermutis não. Como é que eu falo? Os dinossauri gates? Se já tiver como eu liberar. Ah, já tem, galera. Eu vou... Depois eu vou estar dando um jeito de... Passar os dinossauri gates aqui, ó. Que vai me ajudar muito. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Isso aí foi uma introdução. Vou aumentar a vida aqui. Isso aí foi uma introdução. Vocês viram que a casa tá chique. Tá grande. Tá chique. Vamos pegar aqui as florzinhas aqui. E, mano, vamos dar continuidade na série aqui. Strad, cara. É isso mesmo. Quer assistir essa série? Bora lá ajudar o tio metralha, tio. Aí, ó. Vou ver agora. Eu consigo convencer o Leo Sniper. Vem aqui jogar comigo. Tá ligado? Porque o bagulho é louco. O processo é lento. Ele vai querer jogar aqui agora, mano. Ele vai jogar aqui com nós. Porque você não tá ligado da cena, né? Então, cara, deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer um baúzinho. E likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Principalmente, galera, não se esqueça de ajudar a gente, galera, na divulgação desses vídeos, cara. Que a sua divulgação ajuda demais, cara. Então, tamo junto. Valeu. Metalha Gamer com mais um vídeo pra vocês.